Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Seja bem-vindo ao Conexão Novela. Vamos conferir o resumo da novela Dona do Pedaço, desta terça-feira, 2 de julho de 2019. Em A Dona do Pedaço, Maria da Paz perguntou a Regis sobre sua vida. Ela ficou desconfiada depois que ele foi detonado por Amadeu e Vivi. Regis foi falido, no entanto, já tem seu discurso preparado, já que foi alertado por Josiane. A ideia é fazer a protagonista acreditar que ele segue rico e não é sustentado por seu cunhado Agno. Maria acaba acreditando e Regis sem nem pedir uma prova. Ele apenas diz que se trata de fake news e basta para ela, que decide manter o casamento marcado com ele. Assim que eu gosto. Fala a verdade. O Amadeu falou muita coisa de você. E a Vivi fez umas insinuações. O Amadeu diz que procurou na internet, e a internet não vai mentir, não é? Questiona. Neste momento, ele responde que internet mente sim, por meio do fake news, que Maria diz já ter ouvido falar. O pior é que qualquer mentira colocada na internet fica lá, pro resto da vida. Já saiu muita coisa de mim. Eu posso te mostrar no computador, sugere. Ela diz que prefere que ele fale. Minha família era rica, eu fui criado pra viver como rico, pra nunca trabalhar. Se mesma, quando foi trabalhar com minha mãe, viu que eu tinha boa vida, explica. Ela lembra, então, que ele acordava tarde para jogar tênis. Regis admite, então, que aproveitou o dinheiro de sua família, esbanjou muito, até com coleção de carros, mas que, hoje, não vive às custas de Agno. Ele revela que tem, assim como sua mãe Gladys, uma percentagem na empresa. Nós entramos com o capital, na época que começou. Eu sempre tive uma posição na construtora. Mas nos últimos tempos não tenho me dado tão bem com meu cunhado. Eu penso de um jeito ele de outro, e tenho sócio dele também, pai da Vivi. A gente se desentendeu. Talvez por isso ela tenha falado de mim. Problemas de sociedade, mente. Ele, então, diz que pretende dar rumo na vida, abrindo seu próprio negócio e ela questiona o tipo. Eu, tenho várias oportunidades. Aliás, às vezes já trabalho com compra, sim compras e vendas que dão lucros. E quando dão certo eu faço questão de gastar com você. Em bons restaurantes, revela. Com isso, Maria começa a acreditar que as informações que Amadeu pegou de Regis são sobre o passado dele e não correspondem mais à atualidade. E propõe ficar responsável pelas despesas de casa enquanto ele trabalha em seu suposto negócio. A vida é assim. Eu dou a mão pra você, se dá a mão pra mim, que bom Regis, sabe que eu fiquei abalada, mas agora entendi, conclui a boleira, confirmando que o casamento está de pé. Vivi vive um romance com chiclete e está fazendo de tudo para esconder isso de seu noivo Camilo. Mas Fabiana quase estraga tudo com uma falha. Ela não avisou a irmã que o noivo estava procurando por ela. A noviça fez isso de propósito, mas Vivi nem desconfia. Tudo começa com o investigador de polícia procurando pela Morena no estúdio de fotos. Lá ninguém sabe onde ela está. Fabiana imagina que ela está em um motel com chiclete, mas não diz nada. O Moreno, então, resolve ir para a casa da blogueira para encontrá-la. Ele acredita que ela está lá. Depois que ele sair, Teo sugere que Fabiana avise Vivi que Camilo está procurando por ela. A secretária, supostamente, liga e diz que está fora de área. Quando o policial chega na casa da moça se surpreende com o fato de ela não estar lá. Na sequência, ao chegar, a própria famosa toma um susto com a presença dele. O noivo traído começa a lhe fazer perguntas e a deixa meio encurralada. Mas Linda surge para salvá-la, inventando uma história. Camilo fica desconfiado, mas acaba não insistindo e vai embora. Na sequência, Vivi questiona a Fabiana sobre Camilo ter passado no estúdio e ela não ter lhe avisado. Eu tentei, liguei duas vezes e deu fora de área, mente para se defender. Vivi olha o celular e percebe que não nenhuma ligação da irmã. A irmã pobre, então, lamenta ter digitado errado pelo nervosismo. Não tem meu número salvo? Questiona Vivi. A peguete de roca explica que tem, sim, mas que ficou mesmo nervosa e pergunta se deu algo errado. Minha avó me salvou. Fabiana, presta mais atenção, ordena a Vivi. Fabiana, então, reage dizendo que o fará da próxima vez e a irmã rica conclui dizendo que não haverá, já que terminou tudo com chiclete. Agno parece estar mesmo interessado em rock. O empresário, depois de passar a treiná-lo na academia, parece disposto a dar o patrocínio que o boxeador tanto quer. Para isso, vai impor uma condição que promete mexer com os nervos do namorado de Fabiana. Ele quer um striptease. Tudo começa em um jantar em um restaurante. Fabiana decide ir ao banheiro e os deixa sós. É o cúmulo. Ela me deixar sozinho aqui com você. Estavam combinados? Questiona a rock, que aparenta ter medo de ser seduzido pelo coroa. O marido de Liris diz que não, mas que quer falar com ele a sós. Eu estou pagando a academia, comprei equipamento, mas acho que você precisa de um treinador em tempo regular. Claro que eu vou treinar você, mas alguém para estar lá quando eu não puder. Também um nutricionista, se quer competir, diz Agno. Rock fica surpreso, e pergunta sobre o que falta para ele liberar tudo isso. Com isso, Agno dispara, faz um striptease para mim. E eu te patrocino. Não entendeu? Um striptease só para mim. Rock fica chocado com a oferta, se levanta e vira a mesa em Agno, chamando a atenção de todos ao redor. Maria da Paz confia plenamente em Josiane. Para ela, a filha a ama e seria incapaz de lhe fazer qualquer mal. A fala da protagonista ocorre depois que Evelina se mostra aliviada pela neta a conseguir um namorado e não ficar sozinha, com Regis, que tem estado mais presente. Eu que digo dez vezes, ainda bem. Filha, você vai casar com um homem bonito, sua filha é uma moça linda. Eu não gostava muito de ver a Josiane aqui com ele, sabe como é homem, explica. Mãe, o Regis nunca, nunca tentaria nada com minha filha, imagina. E tem mais, a Josiane nunca faria isso comigo. Que ideia maluca, mãe, rebate Maria da Paz. Mas Evelina não desiste da ideia e afirma que já viu isso acontecer em Rio Vermelho, cidade de origem das duas. Neste momento, Maria da Paz se sente desrespeitada e pede para a mãe parar com essa história. Ela pede para nunca duvidar do amor que Josiane tem por ela e que tem certeza que a garota nunca faria isso. Confira agora o resumão completo desta terça-feira. Regis consegue manipular Maria da Paz. Camilo chega ao estúdio, e Fabiana e Jô fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se encontra com Chiquete. Cosme cobra de Adão a encomenda que fez aos Ramireis. Linda e Beatriz ajudam Vivi a mentir para Camilo. Fabiana finge solidariedade a Vivi. Kim manipula Márcio. Antero convence Eusébio a promover uma reunião de conciliação. Rael ouve Gladys reclamar do casamento de Regis e Maria da Paz. Vivi afirma Linda e Beatriz que pretende se afastar de Chiquete. Regis anuncia a Jô que colocará em prática o plano contra Maria da Paz. Rael conta para Amadeu o que ouviu de Gladys. Agno faz uma proposta a Roque para liberar o patrocínio. Jô leva Theo para conhecer Maria da Paz. Regis e Jô convencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo para o bufete do casamento. Amadeu marca um encontro com Gladys. Regis e Jô convencem Maria da Paz.